Salve, rapaz! Firmeza? Passei aqui pra gravar esse vídeo, vai ser um vídeo que eu pretendo que seja rápido, né? Então se você puder dar o seu joy aí, o seu comentário depois, deixe o seu comentário aí se você acha que tem que dar também, tem que fortalecer o canal e passe o canal pra mais pessoas aí que você queira que de repente tenha alguma informação, beleza? Nós vamos falar de dois assuntos aí, um é que esse governo, ele ganha muito quando você omite o seu ponto de vista, certo? Por mais que você ache que você não tenha um ponto de vista aí que seja coerente ou que seja um ponto de vista totalmente firmeza, opa! Mas quando você omite esse ponto de vista, mano, você deixa entregue pros caras de bandeja. E a segunda coisa eu vou falar da leitura desse livreco aqui que eu tô lendo, fantástico, certo? É esse livro aqui, ó, pesadão, né? Um livro da Darkside, do selo Macabra, e é uma coletânea de terror, tal. Então eu já vou falar dele de cara, né? Organizado por Hans Acklidier. Aqui, ó. Certo? É uma coletânea de terror e eu tô curtindo muito, mano. Por quê? Muito bem feito, né? Olha só os desenhos. Tem alguns desenhos também. Tem um texto aqui já de abertura logo do Stephen King, certo? E eu falei que ia comentando conforme eu fosse lendo, tá? Tem um conto aqui logo no começo, né? Muita gente, pra quem não sabe aí no canal, me pediu pra poder comentar os livros enquanto eu tava lendo. Falou, meu, enquanto você tá lendo, vai comentando porque aí dá mais ânimo pra gente ler. Falei, então tá bom. Esse livro aqui tem um conto aqui, eu acho que é o terceiro conto, que é uma história de um cara que ele manda coisas pra mulher naquelas cartas de internet. Sabe aquele negócio de trocar ideia ali naquelas redes sociais e tal? Então o cara manda, a mulher responde, ele manda, ela responde. E é um conto de terror sensacional, assim. Tem um do Stephen King também, né, mano, que ele mistura a coisa de ser escritor e tal, e dá umas dicas de literatura. Mas esse conto específico, cara, ele é pesado, assim. Então eu tô gostando da leitura, recomendo, ainda tô aqui, ó, um terço do livro, certo? Conforme prometido que eu ia comentando enquanto eu fosse lendo. Até agora tá gostoso pra caramba, tô levando o livro em todo lugar que eu vou. Agora vamos voltar ao mote do vídeo também, que é essa coisa de você não deixar a sua opinião. Rafa, esses dias eu fui convidado pra um evento aqui perto e era um evento militante e tal, o pessoal puta bem engajado, professores, pessoal da esquerda e tal, né, mano, que também tava lá. Positivo pra caramba, gente de alguns partidos, gente do PSOL, gente do PT e gente também que não tem partido. Gente anarquista, gente que também quer um diferencial, quer lutar por algo diferente. Enquanto algumas pessoas estavam falando, tinha alguns outros caras bebendo, tá ligado? E aí que é foda, velho? Porque você vê que tem muita gente desanimada na luta, tá ligado? E eu entendo, o cara tá bebendo ali, tá desanimado, às vezes tem um estilo de vida que é foda, tá na rua também, entendeu? E quem sou eu pra julgar, mano? Cada um tem um buraco e cada um tem que saber preenchê-lo, certo? Todos nós temos as nossas deficiências. Mas é recorrente nesses eventos, a gente vê a galera também, mano, sempre mauzona, tá ligado? Fumando demais, bebendo demais. E aí vira um rolê, não vira uma luta, né? Vira um rolê, tá ligado? Então, mano, vamos prestar atenção, porque a maior arma que a gente pode dar pra esse governo é se omitir e a maior arma que a gente pode dar também é parecer ser fraco, tá ligado? Eu sei que tá um momento desanimador, eu sei que o governo tá aí comandando, podando uma pá de coisa, ditando regra pra esses pseudo-fascistas aí, esses fascistas poderem se dar a sua opinião por aí, né? Então, tem milhões de views. O cara fala uma merda na internet, uma porra de direita, e tem milhões de views pro cara, tá ligado? Por quê? As pessoas tendem a compartilhar coisa ruim. Então, a maior arma que a gente pode dar pra esse governo escalar e a maior arma que a gente pode dar é ficar divulgando esses caras, velho. Eu sei que tem hora que é preciso a gente condenar e falar mal desses caras, mas tem hora que a gente tem que multiplicar pessoas boas. Tem um monte de coisa acontecendo boa nas quebradas também, né? Nos lugares culturais. Então, vamos multiplicar isso. Vai no sarau, tira uma foto, filma um poeta, põe o poeta no seu Instagram. Tá saindo um livro novo? Vai lá, tira a foto do livro, põe no seu Instagram. Não compartilhe só notícia ruim, não compartilhe só notícia que esse governo quer que você compartilha, porque você acaba intoxicando as pessoas também. Beleza, rapa? Isso é um problema muito sério, né? A gente vê... As pessoas estão falando no ponto de ônibus, em todo lugar que você vai, ah, você viu uma menininha aqui, não sei o quê. Falei, gente, eu não quero saber, é uma pena, mas eu não vou ficar vivendo essa novela de tragédia que tá na televisão. Então, parei de assistir televisão por causa disso, porque a gente precisa trabalhar, precisa pôr cultura pra andar. E aí fica vendo só, todo dia, o caso tal, o caso tal, o andamento do caso tal e a mídia sobrevivendo e explorando isso. Por quê? Porque uma mídia que nem a Record quer o povo trancado dentro de casa ou dentro da igreja, uma mídia que nem a Globo, que é o pessoal comprando produto ou só assistindo eles trancados dentro de casa também. Tá ligado, rapa? Então vamos se cuidar, vamos se olhar aí e vamos multiplicar coisa boa, beleza? Não vamos dar mais arma pro inimigo, nós estamos dando muita munição pro inimigo, mano. E não desanima não, mano. Porque quando a caminhada ficar dura, só os duros vão poder caminhar. Então a gente tem que continuar caminhando, beleza? Hoje é rapidão mesmo, eu passei pra dar esse recado aí. Quarta-feira parece que vai chover, não chove, é abafado pra caramba. Tá bom? E leiam, leiam que faz bem também. É nóis, até mais.